Uma pessoa muito pensativa, então hoje eu vou até dar uma dica aqui, uma pessoa muito pensativa, os meninos, as meninas aí, em época de faculdade, nossa, estudando tanto, estudando, fazendo ENEM, fazendo pré-vestibular, querendo entrar na faculdade, não consegue, estuda, 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 fica cansado, exaurido demais. Então vai uma dicasinha aí rápida, o baço fica muito comprometido, o baço, nós só temos o baço no pé esquerdo, não tem baço no pé direito, então o baço, ele é uma usina energética em nosso corpo. Então a pessoa que estuda demais, pensa demais, é uma pessoa muito reflexiva, ela consome muita energia do baço. Então se de uma forma natural, com a massagem nos pés, você aprender a trabalhar o baço do seu cliente, da sua cliente, dos meninos, das meninas aí que estão aí buscando uma faculdade, ou já estão estudando, mas estão aí exauridos, cansados, você faz a massagem especial no baço, sabe? É um tônico, é um energético natural que está ali no corpo, só que ele está ali, não está sendo manipulado. Então se você vai lá, manipula, faz um protocolo certinho, você dá um upgrade na pessoa.